Olha gente, neste sábado onde eu estou aqui, na casa do meu amigo Egídio, olha a liberdade, vim aqui pra cozinha dele, estamos aqui pra tomar um cafezinho né Egídio? É na hora cara! Conhecido como Egídio das Flores! Egídio das Flores, você é meu amigo cara, eu lhe prezo, meu amigo, quero bem a você cara! Estamos juntos! É um cara retardo! Egídio que tá sempre marcando presença nas cavalgadas né Egídio? Exatamente! Gosta muito das cavalgadas, do samba? Gosta muito do samba, de cavalgada, de forró, de dançar, ir pras festas lá, pegar as coroas, cair na dança! É dançarinha? Sabe dançar mesmo? Dançar até de manhã, mais ou menos! A gente faz as coisas, tudo certinho na hora! Mas não fica parado não né? Não, não, quieto não! A mulher diz, vai dançar meu marido! Você dança, eu brinco, divirtejo, chego em casa, chego satisfeito, acho minha mulher alegre, tudo isso! Muito bem Egídio! Conta pra gente aí, você é conhecido por Egídio das Flores, você nasceu, você criou das Flores, como é que foi aí? Não, eu nasci no Bom Sucesso! Ah sim! Nasci no Bom Sucesso, vi pro Barbosa, depois de mais de Roça, depois do Barbosa, eu vim pra Vale da Roça, da Vale da Roça, eu vim pras Flores! Hoje eu tô nas Flores, município de Bairia! Tá certo! E também, tem a casa aqui na rua? Tem a minha casa na rua, tem a minha roça, tem meus amigos que eu prezo, quero bem a todos, e a vida é assim! Certo! E você? Gosta de dar montado nas cavalgadas, mas você gosta de ir em cavalgada, montado, é por diversão? Ou você já foi vaqueiro também? Eu vou pras cavalgadas porque eu gosto de esporte de cavalo! Eu nasci no nome de cavalo! Foi mesmo! Eu tô vendo aqui algumas fotos na sua casa de cavalo! Eu gosto demais! Porque cavalo, eu não tenho transporte, eu não sei dirigir, eu não sei dirigir uma moto, mas cavalo eu amo e quero bem! Mas a profissão foi vaqueiro ou não? Não, nunca fui vaqueiro! Fui, sempre morei mais meu pai, depois meu pai faleceu, fiquei mais minha mãe e depois eu vim pra Vale da Roça, de Vale da Roça eu vim pra aqui! E tô aqui até hoje! Cheguei aí, achei uma professora, casei e tô com ela, até hoje! Tá certo! E casou com a professora, aprendeu muita coisa então? Aprendi! Só aprendi porque sou... Avelha aí, esse é nosso amigo Agílio! Valeu, Diego! Aproveita e manda um abraço pra turma aí! Valeu, Diego! Um abração de um amigo querido Agílio, das flores, pra todos os amigos meus! Valeu! E todos que eu prezo e quero bem! Valeu! Agradecer pela recepção aqui na casa dele, nos receber muito bem! E sempre que a gente se encontra na rua também, aquela atenção muito grande! Graças a Deus! Obrigado Agílio! Valeu, Diego! Valeu, tamo junto! Tamo, tamo junto!